Uff, vai ter que pular. Filho da puta! Porra! Chupa, Mariola! Porra! Caralho, quanto mudou o Covid, pensei em sair, parceiro. Porra, Mari! Chupa! Filho da puta! E vamos pro Joque. Isso aqui tá meio reto. Porra! Filho da puta de sniper! Viadinho! Deu sorte, né? Porra, jogo muito, irmão! O Rust da Serpente! Ah, parceiro! Chico Bastinha, Winnie! Ai, papai! Ai! Paga até mais leve agora. Sair do jogo, deixa eu ver quantas kills. Porra! Porra, peguei um nobizinho gostoso, papai! Sete kills! Porra! Tchau! Tchau!